Uma da tarde, 32 minutos, este é o Portugal em Direto, o programa que liga o país. O contributo dado nos últimos meses e de diferentes formas na resposta à Covid-19 em todo o sul do país não deixou ninguém indiferente. O curso de Medicina da Universidade do Algarve, que arrancou este mês para a 12ª edição, é o único nesta área com um aumento do número de vagas. Face ao ano passado, aumenta de 48 para 64 o número de novos alunos e num horizonte a 5 anos pode mesmo chegar aos 100. O curso tem ajudado à fixação de médicos no Algarve. Este é um aspecto muito importante, até porque é uma região que sofre na pele o drama da falta destes profissionais. Dos 309 médicos já formados ao longo de mais de uma década, cerca de 37% trabalham na região algarvia. O jornalista Mário Antunes falou com a diretora do curso de Medicina da Universidade do Algarve que um curso que é muito diferente dos outros de Medicina clássicos. Nós estamos na sala 2.66 da Faculdade de Medicina da Universidade do Algarve que acolhe precisamente este mestrado integrado em Medicina que este ano letivo teve 64 alunos que passaram a integrar o primeiro ano, além dos que já estão em formação. Nós vamos já 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 conhecer esta realidade, como é que este curso nasceu e de que forma é que ele tem vindo a crescer e a afirmar-se aqui no Algarve e no país como uma marca distintiva até para combater um drama que é a fixação de médicos numa região que não os consegue atrair. Isabel Palmeirinha é diretora deste curso, que tem 12 anos completados e que é um curso ligeiramente diferente. Boa tarde. Ligeiramente não, é um curso mesmo muito diferente dos cursos de Medicina clássicos. Portanto, quem entra tem forçosamente que ter uma licenciatura e no fundo o que se faz é uma análise dos conteúdos dessa licenciatura e se os conteúdos dessa licenciatura permitirem a atribuição de 120 SCTS que são a medida de trabalho em cada área no meio académico, se permitirem essa equivalência das 120 SCTS nas áreas que são áreas pré-definidas como importantes para a Medicina e definidas a nível do Diário da República, pois nessa altura eles podem entrar no nosso curso, obviamente, podem-se candidatar ao nosso curso. Depois vão repassar todas as provas de seleção e de todos os candidatos a ser selecionados. Tem esse curso. Essas provas de seleção depois consistem em que há uma entrevista. É preciso perceber se estes alunos têm o que é a vocação? Exatamente. Portanto, eles têm que ter a licenciatura em Medicina, desculpem, a licenciatura com as tais características que nos permitam atribuir os 120 SCTS, depois têm que ter ou trabalho, ter trabalhado no mundo do mercado, nós queremos que sejam pessoas que tenham contato com o mundo do mercado, portanto, ou aí ter trabalhado durante seis meses, ou então terem um trabalho de voluntariado durante um ano, durante 12 meses. Portanto, a ideia é alunos que realmente saíram da Universidade, vão para o mercado de trabalho e depois decidem voltar a estudar, são, sem dúvida, alunos com um interesse muito grande. Neste caso, os números aqui são muito importantes, porque nós estamos numa região que não consegue, a nível do serviço, pelo menos do Serviço Nacional de Saúde, atrair médicos de outras regiões, mesmo recém-formados, em muitas especialidades. Temos esta lacuna. Isto é uma marca do Algarve, não só do Algarve, mas o Algarve tem este problema. O Curto já veio, em termos daquilo que tem sido o seu passado, ajudado a comatar esta realidade? Essa foi exatamente a razão, porque esse curso foi montado no Algarve. Portanto, o curso tem, digamos que, duas funções. Uma é trazer, realmente, para Portugal, novas metodologias pedagógicas ao nível da medicina. O outro é, exatamente, tornar mais atrativa a zona do Algarve para profissionais de saúde. Só porque eu não completei um pouco como é que é feito o acesso, portanto, estas pessoas que têm isto a seguir, têm que passar uma série de provas. Provas cognitivas, no abstrato, no numérico e no verbal, prova de inglês, e depois, então, uma prova de aptidões pessoais, que também, e todo este conjunto, este método de seleção, é um método absolutamente novo, em relação àquilo que nós, tradicionalmente, fazemos em Portugal. Os números aqui são importantes. Quantos médicos já foram formados ao longo destas 11 edições passadas? Portanto, nós temos, neste momento, no mercado, já 250 médicos que foram formados por nós. Saber que, nos primeiros 4 anos, entravam apenas 32, depois fizemos uma subida para 48, e, portanto, alguns, os coortes de 32 já acabaram todas, as coortes dos 48, ainda só acabaram alguns daí com os números, agora subirão mais rápido do que até agora. Mas, pronto, esses são os números que temos neste momento. E uma boa parte deles já ficaram aqui no Algarve? Uma boa parte deles já ficaram aqui no Algarve. Ficam mais ao nível do ano comum, que é o ano que se faz logo a seguir. Portanto, eles, quando saem daqui, estão absolutamente equiparados a qualquer aluno que saiu de uma faculdade de medicina. Depois terão que fazer o ano comum hospitalar. E aí, então, nós temos pelo menos 50% que fica cá. Ao fim desse ano comum, eles têm que escolher, eles depois terão que começar a sua especialidade. E aí depende um bocadinho, há especialidades que não existem, cujo Algarve não tem capacidade formativa. E, portanto, aí muitas vezes não podem ficar no Algarve, porque, então, não poderiam seguir a sua especialidade. Mas, de qualquer forma, temos cerca de 40% que ficam cá. E depois há outros que gostariam de ficar, mas não conseguem. O Ministro Manuel Leitor, Ministro da Ciência e do Ensino Superior, que esteve aqui na abertura desta edição do curso, deu esse número mágico de 100 alunos, que é uma meta, ou seja, formar 100 alunos num ano, iniciar a formação de um ano. Esse é um objetivo para o próximo ano já? Portanto, a verdade é que o contrato de programa assinado em 2009 para a criação deste curso já previa que nós fizéssemos um aumento até 98 alunos. Pronto. Agora, realmente, a determinada altura, houve instruções governamentais para que deixássemos de fazer crescer o número de alunos. E nós também pretendíamos fazer um crescimento o mais pausado possível, para que o fizéssemos bem. E, no entanto, neste momento, de facto, houve um interesse em aumentar de novo, em retomar o compromisso do contrato de programa que tínhamos. Aquilo que está escrito é, de facto, até 98 alunos. Mas é 98 alunos, estarem a entrar 98 alunos daqui a 5 anos. Ok. Não será já ainda para o próximo ano? Não, não, não. Mantendo precisamente estas características de um curso que tem, obviamente, alunos que vêm das mais diversas áreas científicas. Já vamos ver algumas delas. Vamos daqui a pouco, quando regressarmos aqui à sala 2.66 da Faculdade de Medicina da Universidade do Algarve, conhecer dois casos. Um aluno que acabou de entrar e uma aluna que está a terminar. Alunos de Medicina da Universidade do Algarve. Um curso de Medicina muito diferente dos cursos de Medicina clássicos. Uma boa parte dos alunos ali formados fixam-se no Algarve para exercer a profissão de médico. Está prometido. Daqui a pouco, o jornalista Mário Antunes vai, então, conversar com dois estudantes.